Você acompanha agora o programa Cantos e Contos com Jesus, com a apresentação das tias Cláudia e Divina. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Divina. E aqui é a tia Cláudia. Então, no nosso programa de hoje será cheio de várias histórias e vamos começar com a continuidade da leitura do livro Lindos Casos de Chico Xavier. A história de hoje vai ser contada pela tia Cláudia e a história se chama Conselho Materno. Dona Rita de Cássia criava em sua casa como filho adotivo um sobrinho de nome Moacir, menino de 11 a 12 anos de idade. Moacir trazia larga ferida na perna quando a dona da casa mandou chamar Dona Ana Batista, antiga benzedeira da localidade denominada Matuto, hoje Santo Antônio da Barra, nos arredores de Pedro Leopoldo. Dona Ana examinou a úlcera e informou, aqui só uma simpatia dará resultado. Qual? Perguntou a madrinha do Chico. Uma criança deve lamber a ferida por três sextas-feiras continuadas pela manhã em jejum. E Dona Rita perguntou, Chico serve? A benzedeira observou e declarou, muito bem lembrado. Isso ocorria numa quinta-feira. À tarde, quando o menino foi a prece sob as árvores, encontrou Dona Maria João de Deus em espírito e contou-lhe chorando que no dia seguinte ele deveria tomar parte da simpatia. Você deve obedecer, meu filho. A senhora acha que eu devo lamber a ferida do Moacir? Mais vale lamber feridas que fazer aborrecimentos nos outros, falou o espírito maternal. Você é uma criança e não deve contrariar sua madrinha. E a senhora crê que isso poderá curar o doente? Não, isso não é remédio. Mas dará bom resultado para você mesmo, porque sua obediência dará tranquilidade à sua madrinha. E vendo que o menino hesitava, continuou. Seja humilde, meu filho. Se você ajudar a paz de que precisamos, você lamberá a ferida e nós faremos o remédio para curá-la. No outro dia, Chico obedeceu à ordem. Na sexta-feira imediata, repetiu a estranha operação e a úlcera desapareceu. Quando lambeu a ferida pela terceira vez, viu o espírito de sua mãe sorridente ao seu lado. Estático, viu-a abraçar Dona Rita. E Dona Rita, transformada, acariciou-o pela primeira vez e lhe disse bondosa. Muito bem, Chico. Você obedeceu direitinho. Louvado seja Deus. E depois de dois anos de flagelação, o Chico teve a felicidade de passar uma semana inteira sem garfadas e sem vergonhas. Então, amiguinhos, iniciamos o programa de hoje com esta história. Porque hoje vamos falar da humildade. Só com muita humildade para conseguir fazer o que Chico fez, não foi? E como a gente disse no início do programa, teremos várias histórias. E essas histórias servirão para conseguirmos entender o que é humildade. A próxima que vamos ouvir é a de um homem que viveu há muitos anos, por volta do século XII. Seu nome é Vicente de Paula, também muito conhecido por São Vicente de Paula. Ele não se cansava de ajudar quem precisasse de sua palavra, de seus conselhos, de sua ajuda, de suas doações, enfim. Sempre que precisavam, lá estava ele. Um dia, quando ajudava um número muito grande de mendigos e estava sem nada para lhes oferecer, resolveu pedir ajuda a um príncipe da região onde morava. Ao se aproximar, lhe disse, estendendo a mão, Senhor, dê-me alguma ajuda para poder ajudar aqueles que têm fome. O príncipe, então, lhe escarrou na mão, que estava estendida e aberta, e lhe disse, Tome, isso é o que você merece. São Vicente, então, fechou a mão, levou-a para trás e apresentou ao príncipe a outra mão aberta, dizendo, o Senhor tem razão, isso é o que eu mereço. Agora, me dê o que eles merecem. Incrível essa atitude de São Vicente, não é mesmo? Não é para qualquer um, né? O que nós faríamos se alguém cuspisse ou escarrasse em nossas mãos? Qual seria a nossa resposta, nossa atitude, nosso sentimento para com essa pessoa? Talvez ainda não conseguíssemos agir como São Vicente de Paula. Mas vamos pensar juntos. Qual é a virtude que mais apareceu nesta situação? Isso mesmo, a humildade. A humildade é o contrário do orgulho. Enquanto a pessoa humilde se julga igual aos outros, a pessoa orgulhosa se faz superior e, portanto, não acha justo ser incompreendida. Se ofende muito fácil, é melindrosa. A pessoa humilde não se sente ofendida porque reconhece que o outro é irmão, filho de Deus e pode estar num momento ruim e esteja sofrendo por alguma coisa. Teve uma noite mal dormida ou pode estar com algum problema e, portanto, agiu daquele jeito. Os humildes não se irritam facilmente e nunca se exaltam. Não procuram rebaixar os outros, maltratar ou humilhar ninguém. Às vezes, nós confundimos achando que uma pessoa que tem vida e hábitos simples é humilde. Mas a pessoa pode ter vida simples e ser orgulhosa. E também pode ter riqueza e ser humilde. A humildade é uma virtude da alma e não da pobreza ou riqueza. Aliás, todas as virtudes são da alma, nunca da situação econômica de ninguém. Jesus ressalta o tempo inteiro a necessidade de sermos humildes, pois é o orgulho, o sentimento de superioridade que faz com que a gente faça coisas indevidas com as outras pessoas. Enquanto que a humildade é a porta de salvação para todas as pessoas. E sem ela, não tem jeito de progredir espiritualmente. Amiguinhos, onde você acha que tem mais coragem? É em revidar uma ofensa ou segurar essa vontade de ofender e de se vingar? É, realmente, para ofender, a gente nem precisa se esforçar, não é, Tia Cláudia? Exatamente, Tia Divina. Mas para segurar a vontade de devolver a ofensa, é preciso muito esforço e muita coragem. E isso é ser humilde, não se ofender e nem ofender os outros. Reconhecer que se os outros erram com a gente, ontem, quando não éramos tão evoluídos, nós também erramos. Isso é ser humilde, não se ofender e nem ofender os outros. Reconhecer que se os outros erram com a gente, nós também já precisamos muitas vezes da compreensão e do perdão das outras pessoas. Já pensou se Deus e Jesus fossem desistir de nós todas as vezes que nós erramos? Mas eles não desistem, esperam que a gente aprenda e nos dão a oportunidade de corrigir as faltas para nós e para todos os seus filhos. Quanto mais humilde, mais evoluído o Espírito. E quanto mais evoluído, mais humilde. Ouviremos agora outras histórias sobre o Chico, que, aliás, tem muitas histórias de humildade. Uma vez, quando estava na casa espírita atendendo as pessoas, uma vizinha jogou veneno no quintal de sua casa para seu cachorro que era aleijado e o matou, afirmando que ele dava muito trabalho para o Chico e que era melhor que ela o matasse. O Chico chegou da casa espírita e quando viu o cachorrinho morto, ficou muito triste. Chorou muito e a própria vizinha contou o que fez, pois ela achava que estava ajudando. Chico, então, ficou com mágoa da vizinha, pois ela não tinha o direito de fazer o que fez. Então, apareceu Emmanuel, que era o seu anjo da guarda, o mentor do Chico, e lhe disse, meu filho, não fique com raiva dela. O que ela fez não está certo, mas a intenção dela foi de te ajudar, pois ela pensava que ele te dava muito trabalho. Você precisa tirar essa mágoa do seu coração e dará de presente para ela uma máquina de costura, que ela está precisando. Chico disse, mas como assim, Emmanuel? Ela mata meu cachorro e eu ainda tenho que dar uma máquina de costura para ela? Mas como Chico sempre foi humilde e obediente, foi à loja e comprou uma máquina de costura em muitas prestações, porque não tinha o dinheiro para pagar à vista. Quando a vizinha viu Chico chegar com o entregador e a máquina de costura, ela o abraçou com tanta felicidade e tanta ternura que uma luz desprendeu-se do seu coração e o envolveu da cabeça aos pés. Quando Chico conseguiu se soltar daquele abraço tão afetuoso, percebeu que o seu coração estava livre daquela mágoa terrível. E Chico, vendo a presença de Emmanuel, chorou agradecido pela receita que o havia curado. Olha que ensinamento é este! Ele pagou o mal com o bem. Isso é exercício de humildade. E certamente a vizinha também aprendeu com isso, não é, Tia Cláudia? É isso mesmo. É isso mesmo, Tia Divina. É isso mesmo, Tia Divina. E ainda tem mais uma outra história do Chico também muito interessante. Um outro dia, ele foi convidado para almoçar na casa de uma senhora, quase cega, que morava numa vila muito pobre que o Chico ajudava. Como a senhora enxergava muito pouco, na hora do preparo do almoço para receber o Chico, caiu uma barata na sopa que estava fazendo. E como ela não viu, cozinhou a barata no meio da sopa. Quando o Chico chegou, ela mesma cuidou de servir o almoço no prato do Chico. E adivinha onde a barata foi parar? Isso mesmo, no prato do Chico. E para não ofender a senhora, que certamente ficaria muito triste se o Chico lhe dissesse que tinha uma barata na sopa, ele separou a barata no cantinho do prato e foi tomando a sopa e conversando. Assim, contando muitos casos e tomando a sopa, quando se deu conta, olhou para o prato e o mesmo estava vazio. Havia tomado a sopa e a barata também. E pensou que valeu o sacrifício, pois a senhora fez tudo com muito carinho. E você, o que faria? Pensaria em você ou na senhora? Pois é, o humilde sempre pensa no outro primeiro. Sempre arruma formas para entender, para compreender, desculpar e perdoar. Humildade, meus amores, não é aceitar tudo de todos. Isso não, isso é conformismo. Humildade é agir com sabedoria e discernimento, sem agressão, sem tirar a paz de ninguém. É aprender com Deus e Jesus, que não se cansam de nos compreender e de nos dar oportunidade para a gente aprender e crescer sempre. Então, meus amores, a gente encerra o programa de hoje. Hoje, agradecidos por vocês terem nos ouvido mais uma vez e felizes por termos esses momentos com vocês. Fiquem todos com Jesus. Fiquem todos com Jesus. Tenham uma ótima semana. E nós vamos encerrar o nosso programa com oração do Pai Nosso. Senhor, agradeço este dia. Senhor, agradeço pelo bem que os outros me fizeram e pelo bem que eu pude fazer. Peço perdão pelo que eu não fiz direito. Amanhã, com sua ajuda, quero ser muito melhor. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos de todo mal, que assim seja. Você acompanhou o programa Cantos e Contos com Jesus com a apresentação das tias Cláudia e Divina. Tchau, tchau.